Tudo de rogita, para a água tampa na planta Acabamento morrendo, mas a cancha é de barra A correnta é chameira, o sol do louco agüita Que a gente paga o cabelo, porque a arma não tá suquenta O caminho está junto, a realidade está errada Porque o sol é dando ruim, e se eu pareço até piada Agora, eu vou tratar a música, porque o sol é chovendo, se eu tô vendo E o sol é chovendo, e o sol é chovendo, e o sol é chovendo, e o sol é chovendo E o sol é chovendo, e o sol é chovendo, e o sol é chovendo E o sol é chovendo, e o sol é chovendo, e o sol é chovendo E o sol é chovendo, e o sol é chovendo, e o sol é chovendo